Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um teste aqui do nosso canal. Pessoal, no teste de hoje vou testar a resina epóxi feita de isopor e thinner PU. Então tem um monte de gente aí no YouTube fazendo essa resina epóxi, que também serve como uma cola epóxi. Ela é feita basicamente de thinner PU e isopor, esses dois materiais aqui. Então tem um monte de gente fazendo e eu vou testar para ver se realmente esse negócio funciona. Então para fazer aqui a nossa resina epóxi, como eu já disse para vocês, a gente vai precisar do thinner PU, do isopor. E também serve pessoal, aqueles copos plásticos transparentes, também serve para fazer. A única coisa que nós temos que comprar é o thinner PU, porque o isopor, copo plástico, essas coisas, a gente consegue encontrar aí no lixo, nas caçambas. Então é fácil de encontrar. E como que a gente vai fazer? Não tem muito segredo. A gente vai colocar o thinner num recipiente. Eu vou usar aqui um vidro, né? É importante que seja de vidro, por quê? Para que o thinner ele não derreta o plástico ou qualquer outro material que você usar aí. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar o thinner, uma quantidade. Então, eu vou pôr aqui uma quantia de thinner PU. Então, pessoal, eu coloquei mais ou menos aqui, um dedo e meio mais ou menos de thinner PU. E agora, é simplesmente colocar o isopor dentro. Assim, o que vai acontecer? O isopor, ele vai começar a derreter. Estão percebendo? Já está derretendo, está vendo? Ó, é só ir colocando, ó, que o isopor, ele vai derretendo. Simples assim. Olha só. Vou colocar um bom tanto aqui. E só esperar ele derreter. Então, está aí, pessoal. Olha, já está terminando de derreter aqui. A nossa resina epóxi caseira com thinner PU e isopor. Olha só. Já terminou de derreter, ó. Então, está aí, pessoal. Derreteu, ó. Derreteu tudo já. Pessoal, é o seguinte, ó. Ela ficou numa consistência bem viscosa, tá? Porque eu coloquei bastante isopor. E você vai dosando a quantidade de isopor. Se você quiser ela mais fina um pouco, menos consistente, daí você coloca menos isopor. Eu acho que nessa consistência aqui ela ficou boa. Ela ficou parecendo aqui um mel, tá? Agora, pessoal, nós vamos fazer o teste. Nós vamos passá-la na madeira. Eu vou fazer a colagem dela. É madeira com madeira. E vou passar ela na madeira também e deixar como acabamento, para a gente ver o resultado. Bem, pessoal, olha, resina pronta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois pedaços de madeira aqui, ó. E eu vou fazer a colagem deles, tá? Vou colar uma madeira na outra aqui, ó. E deixar secar para a gente ver o resultado da resina como cola, tá? Ó, vou passar um pouco aqui. Ó, ficou parecendo um verniz, ó. Achei bastante interessante. Ficou parecendo um verniz. Aí, vamos deixá-la aqui. Agora, pessoal, eu vou passar aqui nessa madeira um pouco mais escura, para a gente ver o desempenho dela como acabamento, né? Olha, gostei, hein? Rapaz, olha isso aqui. Excelente, hein? Muito bem. Beleza. Estou gostando do resultado, hein? Isso. Agora, vou passar nessa outra madeira aqui um pouco mais clara, para a gente ter uma noção também. Se você está gostando desse vídeo, ó, já deixa o seu joinha aí, tá? Deixa o seu like para ajudar aí o nosso canal, tá bom? Assim outras pessoas vão poder receber esse vídeo e outras pessoas vão ser ajudadas. Beleza? Deixa aí o seu joinha. Tá aí, pessoal, olha. Agora, vamos aguardar em torno aí de 24 horas. Porque normalmente, esse tipo de produto, até mesmo produto industrializado, o tempo de cura é em torno de 24 horas, tá bom? Então, nós vamos aguardar as 24 horas e depois a gente vai fazer o teste da colagem e a gente vai ver qual foi o resultado aqui também na questão aqui do acabamento. Muito bem, pessoal, 24 horas depois chegamos ao final aqui do nosso teste. Agora, nós vamos ver qual foi o resultado depois de seco aqui a nossa resina epóxia à base de isopor e thinner PU. Então, pessoal, olha, já está bem seco aqui, ó, a nossa resina. Pessoal, eu notei uma coisa, que ela secou. Assim que eu passei, ela secou em mais ou menos 15 minutos, tá? Ela secou ao toque. Você passava a mão aqui, ela estava bem sequinha. Mas agora, depois de 24 horas, eu acredito que ela já completou a secagem. Mas dá uma olhada no brilho que deu essa resina, pessoal. Olha isso aqui. Olha isso, olha o brilho. Eu confesso que me surpreendi muito com o resultado disso aqui, viu? Não esperava que ia ficar assim, não. Olha só o brilho disso. Com apenas uma de mão, hein? Agora, com essa outra aqui, madeirinha um pouco mais avermelhada, mais clara. Olha só. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Melhor do que muitos vernizes por aí, ó. Tá? Então, ficou show de bola. Pessoal, agora é o seguinte, ó. Agora eu vou fazer o teste com a madeira colada. Vamos ver como que ela vai se comportar aqui na questão de colagem, tá? Então, tá aqui, ó. Tá bem coladinho, né? 24 horas depois. Agora eu vou colocá-la na lateral da mesa aqui e vou forçar ela pra ver qual que é a resistência dela, tá bom? Pessoal, eu vou forçar bem aqui, ó. Vamos ver qual que é a resistência dela. Olha, não aguentou nada não, viu, pessoal? Tá? Vocês viram, ó. Soltou com muita facilidade. Então, na questão de colagem, não funciona, tá? Não tem resistência. Então, tá aí, ó. O teste feito com a nossa resina feita de isopor e thinner PU. Então, ficou top. Na questão de acabamento, pessoal, olha, muito boa, tá? Muito boa mesmo. Agora, na questão de colagem, aí já não funcionou, tá? Vocês viram que ela soltou com bastante facilidade. Não funcionou. Mas tá aí, pessoal. Teste feito, tá? Teste feito e aprovado. Se você quiser fazer na sua casa, pra dar acabamento, ó. Perfeito, tá bom? Então tá aí. Se você gostou do vídeo, se você gostou desse teste, deixa o seu joinha, deixa o seu like pra ajudar o nosso canal. Valeu, pessoal? Até o próximo teste.